Música Os fragmentos plásticos de pequenas dimensões, eles estão disponíveis praticamente para todos os grupos da cadeia alimentar marinha. Então, desde os intertebrados bentônicos, peixes, tartarugas, aves marinhas e até mesmo os mamíferos, eles estão suscetíveis a ingerirem esses fragmentos. Podem provocar morte, sim, em eventos extremos. Isso vai depender da quantidade de plástico ingerido, da frequência com que esse plástico é ingerido e se esse plástico está levando junto com ele para dentro do trato intestinal do animal algum tipo de contaminante orgânico ou inorgânico associado. Música Juliana, a gente está recebendo você aqui na UFAVC para você falar um pouco da sua pesquisa. Você é uma doutora em oceanografia, você pesquisa o lixo marinho, já realizou parte da sua pesquisa na Antártica. A gente queria começar falando sobre o lixo marinho. O lixo marinho é definido como todo resíduo sólido ou semissólido, tipicamente inerte, que entra nos ambientes marinhos e costeiros por inúmeras fontes. Quando nós jogamos o nosso lixo num local que não é apropriado, ele pode acabar nos ambientes marinhos e costeiros e causar danos para as pessoas e para a biota marinha. Eu monitorei um trecho de praia na Ponta Renequim, na ilha Regiórdia, lá na Antártica, durante 40 dias. E um desses dias, quando eu estava fazendo a minha caminhada, eu me deparei com espiga de milho. Então, quer dizer, a espiga de milho, ela não é um polímero, não é um plástico, e no ambiente ele ia acabar se reintegrando como matéria orgânica. Eu achei muito surreal encontrar uma espiga de milho. Já estava comida, quer dizer, era só a espiga mesmo do milho, num ambiente tão remoto como a Antártica. Então, é um bom exemplo também de lixo marinho. Só sabendo de onde o lixo vem, você tem como minimizar o impacto que ele causa. Estudar as fontes é uma questão complexa, envolve inúmeras variáveis. E desde a década de 70 até hoje, ainda existem muitas perguntas para serem respondidas. Didaticamente, as fontes do lixo marinho são divididas em fontes terrestres e fontes marinhas. As fontes terrestres são principalmente os lixões, localizados nas proximidades de corpos d'água, como estuários ou até mesmo mar. Os rios, considerando toda a sua bacia de drenagem. Os canais de escoamento de esgoto não tratado, incluindo também os canais de drenagem de água pluvial. E os usuários de praia, que deixam o lixo diretamente sobre a faixa de areia. Em uma escala global, essas fontes representam cerca de 80% do lixo presente nos oceanos. Em alguns lugares, as fontes marinhas podem ser predominantes. Quais são as fontes marinhas? Os navios de transporte, tanto de mercadoria quanto de pessoas, como os navios de cruzeiro. Os barcos de pesca e as plataformas de petróleo e gás. Diversos tipos de material que a gente usa no nosso dia a dia compõem o lixo marinho. O plástico das embalagens de shampoo, das embalagens de salgadinho, o vidro das lâmpadas, o papel da sua revista preferida, o metal das latinhas de refrigerante, a madeira que não é usada na construção civil, por exemplo. Enfim, diversos tipos de material compõem o lixo marinho. Mas, dentre eles, tem um que tem uma participação muito especial, que são os resíduos sintéticos, que a gente conhece como plásticos. Eles representam, em uma escala global, entre 60% e 90% de todo o lixo que é encontrado no ambiente marinho. Independente de você estar estudando a superfície dos oceanos, independente de você estar em uma praia arenosa, turística ou deserta, ou se você está fazendo algum tipo de análise do conteúdo estomacal de algum animal marinho. Independente do método que você usa para estudar o lixo, o plástico sempre compõe a maior parte desse lixo encontrado nos ambientes marinhos e costeiros. Grande parte disso se deve à nossa atual cultura, que é uma cultura dos descartáveis, né? Você pode reparar que muitos dos plásticos que a gente usa no nosso dia a dia, eles são usados apenas uma única vez. E dali vão direto para o lixo. Os experimentos em laboratório nos dão indicações importantes do tempo que esses itens vão demorar para se decompor no ambiente marinho ou no ambiente costeiro. Nesse caso, a praia e o ambiente marinho têm características diferentes, né? Um é água e o outro é ar, então eles têm características diferentes. E o plástico demora tempos distintos para se decompor nesses dois ambientes. Mas, de qualquer forma, são experimentos controlados em laboratório. Os plásticos, eles são resíduos novos. Eles começaram a ser produzidos em grandes quantidades depois da Segunda Guerra Mundial, o que é um tempo bem recente. Então, na verdade, nós trabalhamos com estimativas do tempo de decomposição desses materiais. Mas a gente não sabe como isso ocorre efetivamente no ambiente marinho. Os macroplásticos, né? Que a gente chama que são aqueles itens que são visíveis a olho nu e são os itens que a gente está mais acostumado a ver, eles podem causar danos sérios, tanto para as pessoas quanto para os animais marinhos. Nesse caso do rio, os animais que vivem no rio também estão sujeitos a esse tipo de impacto. Mas eu vou tratar aqui como animais marinhos de uma forma geral, porque, inevitavelmente, o rio vai parar no mar e o lixo vai junto com ele. Então, alguns dos impactos que a gente estuda são, por exemplo, o aprisionamento de animais marinhos. O que seria isso? Itens grandes como redes de pesca ou garrafas pet. Eles aprisionam esse animal marinho e ele acaba tendo as suas funções debilitadas e, num caso extremo, pode acabar morrendo. Outro tipo de impacto que a gente estuda é a ingestão do lixo marinho. Então, nesse caso, a ingestão pode ocorrer tanto de forma proposital, quando o animal ingere aquele item, né? Achando que ele estava ingerindo um item da alimentação dele convencional ou de forma intencional, quando ele ingere o plástico ou juntamente com o seu alimento ou esse plástico está disperso na água do mar e ele acaba ingerindo esse plástico por filtração, por exemplo, né? Como é o caso de alguns invertebrados ou das grandes baleias, por exemplo. Então, esses são dois tipos bastante diferentes de impacto, mas que são muito estudados e são muito comuns na literatura específica. Estão incluídos todos os animais da teia trófica marinha, né? Desde os invertebrados bentônicos, as tartarugas, os peixes, as grandes baleias, como eu disse, até os tubarões. Todos são suscetíveis a esse tipo de impacto. Esses plásticos pendurados, eles são um efeito conhecido na literatura especializada como o efeito árvore de Natal. Esse nome foi proposto há duas décadas já por um pesquisador inglês e eu acho bem interessante, aqui a gente está vendo um exemplo bem clássico de um efeito árvore de Natal. Então, esses plásticos, eles não seguiram o curso com o rio até o mar, né? Eles acabaram parando e ficando presos na vegetação. Isso é muito comum, tanto nos rios, quanto nos estuários, nas áreas de manguezais. É um efeito muito comum. Essas sacolas plásticas, por exemplo, elas são bastante conhecidas pelo público em geral pelo seu impacto com as tartarugas, né? As tartarugas se alimentam principalmente de quinidários gelastinosos, né? Que são animais marinhos. E no ambiente marinho, pensa-se, os pesquisadores acreditam que as tartarugas possam confundir esses quinidários com as sacolas plásticas. Eles lembram muito o plástico, tem muito essa coisa do mimetismo. Então, é uma hipótese, ainda não foi estudada a fundo, mas vem sendo estudada por pesquisadores de forma independente de várias partes do mundo, que essas tartarugas, elas se alimentem do plástico pela sua semelhança com o seu alimento. Outro tipo de alimento também, né? São os prados de algas marinhas. Existem espécies de tartarugas que são vegetarianas, né? Que comem algas. Então, essas algas também, no ambiente marinho, podem ficar semelhantes aos plásticos. É um outro tipo de impacto que esse lixo pode causar. E os microplásticos, eles têm uma participação muito especial nisso, porque quanto menor o tamanho do plástico, né? À medida que ele vai se fragmentando no ambiente marinho, a possibilidade dele ser ingerido por um número maior de organismos aumenta. Ou seja, uma sacola plástica, ela pode ser ingerida por uma tartaruga marinha, por exemplo, mas quando ela vai se fragmentando em pedacinhos cada vez menores de plástico, ela vai podendo ser ingerida pelos peixes, por uma gama enorme de vertebrados, como os caranguejos, as lagostas, por exemplo. À medida que elas se fragmentam em pedaços menores ainda, elas podem ser ingeridas, inclusive, pelo plâncton, né? Que são animais que, assim como os microplásticos, a gente não consegue identificar ao olho nu. Nesse rio, a gente pode ver os itens grandes, né? Que chamam a atenção, que chocam. Mas, possivelmente, o problema é muito maior com os itens que são pequenos, que a gente chama, na literatura, de microplásticos. Então, para falar um pouquinho desses microplásticos, eu acho que a gente podia ir até o laboratório e lá eu posso mostrar para vocês, mais de pertinho, o tamanho desse problema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau.